Ela Fala Pouco A Mulher Ideal Pra Me Apaixonar Depois Das Histórias Que Viveu Ficou Tão Difícil Acreditar Mas O Destino Então Me Concedeu Te Reencontrar Ainda Não Sou O Que Você Quer Tô Fazendo Tudo Pra Me Tornar Ela Fala Pouco Sabe O Que Quer Tá Fazendo Tudo Pra Me Agradar Mas Eu Me Pergunto Será Que É A Mulher Ideal Pra Me Apaixonar Depois Das Histórias Que Viveu Ficou Tão Difícil Acreditar Mas O Destino Então Me Concedeu Te Reencontrar Ainda Não Sou O Que Você Quer Tô Fazendo Tudo Pra Me Tornar Mas Preciso Que Você Acredite Em Me Pois Não Vou Mais Mentir Quando Você Me Pergunta O Que Sinto Por Ti Eu Não Vou Mentir Mesmo Que Esse Sentimento Queira Se Esvair Eu Não Vou Mentir Meio Se For Passar Tempo Meio Se For Passar Tempo Não Vou Iludir Um Coração Que Como Eu Está Cansado De Sonhar Já Foi Ateu Mas Destinado A Se Apaixonar Nunca Se Abateu Nunca Se Abateu Ela Fala Pouco Sabe O Que Quer Ela Fala Pouco Sabe O Que Quer Para Me Atenção Mas Eu Me Pergunto Mas Eu Me Pergunto Será Que É A Mulher Ideal Para Me Apaixonar Depois Das Histórias Que Viveu Ficou Tão Difícil Acreditar Mas O Destino Então Me Concedeu Eu Te Reencontrar Ainda Não Sou O Que Você Quer Tô Fazendo Tudo Pra Me Tornar Mas Preciso Que Você Acredite Em Me Pois Não Vou Mais Mentir Quando Você Me Pergunta O Que Sinto Por Ti Eu Não Vou Mentir Mesmo Que Esse Sentimento Queira Se Esvair Eu Não Vou Mentir Mesmo Se For Passatempo Não Vou Iludir Um Coração Que Como Meu Está Cansado De Sonhar Já Fui Ateu Já Fui Ateu Mas Destinado A Se Apaixonar Não Se Abateu Um Coração Que Como Meu Está Cansado De Sonhar Já Fui Ateu Mas Destinado A Se Apaixonar Nunca Se Abateu Um Coração Que Como Meu Coração Que Como Meu Está Cansado De Sonhar Já Fui Ateu Já Fui Ateu Mas Destinado A Se Apaixonar Não Se Abateu Um Coração Que Como Meu E Está Cansado De Sonhar Já Fui Ateu Já Fui Ateu Música Se abençoe